Música Meu nome é Lucas e eu vou apresentar uma música que eu gosto bastante O nome dela é Meu Marquinho, da Aline Barros O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me acertou E ele queria ajudar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo refendeu Quando ele o dentou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barco está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barco está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Seu medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará O vento balançou Meu barco em alto mar O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Ele me escutou Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo refendeu Quando ele o dentou O mar obedeceu Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará